Gente, a Prefeitura de Três Lagoas deve autorizar agora no início deste ano a reforma do estádio da antiga noroeste do Brasil, o estádio da Adem. O projeto prevê uma transformação do estádio que ganhará pista de atletismo. Em março do ano passado, o prefeito Ângelo Guerreiro anunciou a reforma do estádio da Adem que pertencia à antiga noroeste do Brasil. Segundo o secretário de Esportes, Antônio Realino, o prefeito deve autorizar o início das obras no começo deste ano. Realino destacou que o projeto será uma transformação para a região e uma obra emblemática importante para o esporte. De acordo com o secretário, a reforma vai preservar a história da ferrovia. Conforme o projeto, o estádio terá pista emborrachada de atletismo, academia de musculação, pista de aquecimento, adequação do campo, sala para imprensa e transmissão de jogos, readequação das arquibancadas e a construção do prédio da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer. O professor Reinaldo Abron Camargo vai completar em abril deste ano, 38 anos como técnico da equipe de atletismo que treina no estádio da Adem. Há anos, Reinaldo sonha com uma pista de atletismo adequada para os treinos. A primeira é uma valorização no trabalho não só meu, como técnico, do professor Ronaldo, que vem lutando muito tempo, do professor Thor, que carregou muito tempo o atletismo. Se eu estou aqui hoje no atletismo é graças ao professor Toto, a gente tem que ter uma recordação e um agradecimento muito grande por ele. E já fazer um agradecimento especial para o nosso prefeito, porque ele vem, esse sonho que ele vai talvez realizar para a gente, nosso secretário, é um sonho de todos os atletas que passaram por muitos anos, que nem eu aqui, eu só como técnico. Em abril vou fazer 38 anos de atletismo como professor, como técnico. Então, nesses 30 anos, ou 40 anos, ou 50 anos, que a gente me fala desde quem iniciou, então a gente sempre sonhava com uma pista melhor, uma pista emborrachada, trazer competições nacionais para cá, que é uma promessa até em conversa com o nosso próprio presidente da confederação, que eu mostrei para ele o projeto nosso que está sendo realizado pela prefeitura. Ficou bastante feliz, bastante contente, e para a gente, você nem imagina, né, que é um sonho, né, você ver uma pista dessa aqui, com a qualidade que é prometida pelo nosso prefeito, uma qualidade nível, nível 1, entendeu, de uma condição de trazer uma competição nacional, e quem sabe até uma competição internacional, né, que nem até eu começando com o próprio presidente da confederação. Ele falou, Reinaldo, assim que tiver pronta a pista lá, até ele falou assim, eu vou fazer questão de estar lá na inauguração, e a gente logo levar uma competição de nível nacional para lá. Então, vamos dizer, trazendo a competição de nível nacional, com a pista dessa, você envolve a média de mil a mil e duzentos pessoas, né, de outros estados, né, então, quer dizer, não só a questão de competição, mas a questão de gerar dinheiro, né, a rede hoteleira, a supermercado. Então, é pra gente, esse bem que vai ter pra gente aqui, os atletas, é essencial. Aí, outra, né, lógico, nós vamos trabalhar mais de igual a igual com os nossos adversários, né, que vão ter um pouquinho mais de chance pra superar eles. Três Lagoas sempre foi um celeiro de atletas, e aqui deste local, do estágio da Adem, mesmo sem a estrutura necessária, muitos atletas se destacaram nacionalmente e até mundialmente. Por quantos anos, né, que tá vendo já, desde o Zequinha, da Elbinha, da Claudete, então a gente vem da Lucimar, né, da Silvana, então o pessoal que vem despontando, o Gustavo, né, o Raoni, então, como eu falo, gente, se for colocar em medalhas internacionais que nós temos, é muitas medalhas, entendeu, o pessoal não tem noção o que nós temos de medalha com os nossos atletas treinando aqui em Três Lagoas, entendeu, e campeonatos estaduais. E com certeza, com essa pista que for ter aqui, pra nós é uma felicidade, né, e vai dar uma proporção pra gente evoluir mais, que nem você falou, né. E sem contar as crianças, né, que vão ver essa pista, que vai ficar bonita, vai ter um espaço, lógico, pro pessoal fazer uma caminhada. Hoje nós estamos recebendo também já os pessoal dos corredores de rua, que estão vindo à parte da tarde já, começando a familiarizar com a gente aqui, vendo realmente a importância que a pista tem até pros próprios corredores de rua. Então, você vem aqui lá, depois das 5 horas em diante, você vê aí bastante gente, até umas 8 horas treinando. Então, hoje, já tá a evolução do nosso sonho. Agora, você imagina essa praça que vai virar com essa pista emborrachada, que isso é um sonho que, se Deus quiser, o nosso prefeito vai nos realizar. Mesmo agora, no período de férias escolares, os atletas têm treinado, pois vão participar de competição. O professor acredita que, depois que as aulas retornarem, aumentará o número de participantes. Nós temos aqui, aproximadamente, umas 10 a 15 crianças que vêm estar treinando diário, com a gente aqui, nesse período. Então, a proporção nossa, a expectativa nossa, que quando iniciar as aulas, é aumentar o número, voltar a 9h40, as 50 crianças, os dois períodos. E com a pista aqui emborrachada, a gente vai atender, se Deus quiser, o maior número de crianças e atender até os próprios projetos. Voltar, que a gente atendia os projetos. Tanto o Crase, como a BB, essas crianças vinham pra treinar na par da manhã. Então, pra gente estar com a expectativa de retornar esse projeto também, conversar com os diretores, com esses projetos, tanto da BB como da Crase, e voltar essas crianças, pelo menos no período da manhã, virem trabalhar com a gente aqui, nem só duas vezes por semana. De acordo com o professor, investir no esporte é valorizar a criança, os jovens, fazendo com que eles tenham um futuro melhor. Sim, sem dúvida, né? Porque você vê, hoje em dia, é complicado, né? Então, onde você vai, você vê gente boa e vê muitas gentes ruins, né? Que, infelizmente, faz até a cabeça de uma criança. Então, a gente envolve desde droga, prostituição, entendeu? Roubo. Então, essas crianças estando aqui, como você está vendo ali, estão das três, vão sair daqui lá pra seis, cinco horas, seis horas. Então, essas crianças têm que ir com a gente, entendeu? E outra, a importância com essa peça de crianças, a evolução que elas vão ter na parte de cultura, vão conhecer vários lugares, conhecer novas amizades, entendeu? E vão ter a visão, que elas não têm, talvez, aqui, do que elas visualizam em competição. Vão viajar de avião, que talvez nunca sonhava em andar. Muitos deles já vão de avião, vão até o bom, eles começam a visualizar uma coisa que, pra eles, é melhor pra eles, entendeu? E começam a perceber que o esporte, o estudo, tem uma importância grande pra futura da vida dessas crianças. Então, a gente, isso que é o projeto nosso da Prefeitura, da Secretaria, é isso aí. Tem que encaminhar essas crianças, dar uma visibilidade de vida pra essas crianças. Porque muitas crianças, você vê que são um mundo pequeno, entendeu? E eles, estando aqui, vão viajar, vão conhecer, vão passear, viajar de ônibus, entendeu? E, graças a Deus, nós estamos tendo o apoio do nosso prefeito.